...presente e aquele que nos assiste e tem internet. Vem a mim todos os que estão alcançados e sobrecarregados, e eu vos alivio a mim. ...presidente secretário que chegou a chamada dos vereadores. Antônio Maria Sena, Alta e Rosane Beira, Deolizando José de Souza, Gelson Antônio Bicoli, Gilberto Márcio Soares, Luiz Cláudio Barbosa, Luiz Marcos Vigas Boas, Weber Ticari Zimbeiro, Luiz Somêncio. A mesma forma, a sua proteção de Deus declara aberta a sessão. Eu convido o nosso colega Viva Lima, conforme a presidência do presidente, e também o nosso colega Doutor Luiz, para concorrer a presidência do presidente, para poder fazer com a presidência do presidente. ...presidência do presidente. ... e justificando a ausência dos colegas, para desligar, para o governo do governo. ... Isso aqui vai falar a verdade, para fazer de forma. ... A abertura da área da sessão anterior. 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 A abertura da área da área da sessão anterior. A abertura da área da sessão anterior. A abertura da área da sessão anterior. A abertura da área da sessão anterior. Além de dizer que sobre o projeto do Polo Industrial. Que deve ser plantado junto ao prefeito. Um projeto definitivo nesse sentido. Para que assim seja evitada a doação fragmentada. Para esse ou aquele cidadão. Seja ele quem for. E sim deveria ser elaborado um projeto. Que estaria previsto a todas as pessoas. Beneficiados dessa situação. Além de que os terrenos doados. Não podem ser emitidos de forma alguma. E que esteja especificado. Claramente nesse projeto. Com uma descrição detalhada. Das pessoas beneficiadas. Finalizando. Cobrou do Executivo Municipal. A realização de reparos. Na estrada de direita. Em a Vila Mutu. A Vila Mutu. O vereador Ribeiro. Sobrando a todos. Inicialmente falou. Que admira as ações. Que a PAE desenvolve. Pois possui um grupo de funcionários. Muito dedicados. Nas ações diárias. Além de dizer. Que foi procurado. Por um cidadão negativo. Que solicitou. A correção dos defeitos. Na eliminação do cemitério. Da sede. Com colocação de luminários. Justificando que foi enviado. O ofício por ele. E que o serviço. Já foi realizado. Além de agradecer. A Defensoria Pública. De Itaí. A pessoa do senhor. Luciano Rodrigues Galvão. Que foi muito atencioso. Com ele. E com a família. Atendida. E agradeceu. Ainda ao doutor. André. E também. Muito o ajudou. Finalizou dizendo. Que a Câmara. Está trabalhando. Para atender. A tua população. E que os terrenos. Já citados. Aqui em União. Passada. Como também. Na reunião. Passada. Como também. Nessa reunião. Serão doados. Para as pessoas. Que desejam. Contribuir. O desenvolvimento. Do município. As coisas. Estão nesse patamar. Para as pessoas. Para as pessoas. Para as pessoas. Desde o ano passado. Desde o ano passado. Um valor. De 167 mil reais. Do ano passado. E nesse ano. Também. Do mesmo valor. Visitação. Para aquisição. De material. Para a gráfica. Frauda. No ano passado. Um valor. De 357 mil. E nesse ano. Um valor. De cerca. De 408 mil reais. Visitação. Para a assessoria. Contada. Um valor. De 224 mil reais. O que equivale. Ao valor. De cerca. De 18 mil. Por mês. Que segundo ele. Estão sendo pagos. Parece um delusivo. Do executivo municipal. Gastos. De acima. De 1 milhão. Por ano. Com alimentação. Dos alunos. Das escolas. Finalizou. Dizendo. Que falta. Faltam. Remédios básicos. Dos postos. De saúde. E que os vereadores. Deveriam tomar. Comvidência. A respeito. Desses fatos. Narrados por ele. Entrando no momento. Da presidência. O presidente. Agradeceu a todos. Pela presença. O senhor citou. Ajuda os colegas vereadores. Na aprovação. Dos requerimentos. Aprovados. Por ele. E do executivo municipal. Na posição de execução. Entrando na ordem do dia. O presidente. Espeitou a votação. E a discussão. O requerimento. De 16. De 14. Do vereador. Vem por ele. Que foi aprovado. Por unanimidade. O presidente. Espeitou a votação. E a discussão. Do vereador. Doutor Luiz. Que foi aprovado. Por unanimidade. O presidente. Espeitou a votação. E a discussão. O requerimento. De 16. De 14. De 14. Do vereador. Doutor Luiz. Que foi aprovado. Por unanimidade. O presidente. Espeitou. A votação. De 14. De 14. Do vereador. Doutor Luiz. Que foi aprovado. Por unanimidade. O presidente. Espeitou a votação. De 14. De 14. De 14. De 14. De 14. De 14. Do vereador. Do vereador. Doutor Luiz. Doutor Luiz. Doutor Luiz. O presidente moveu. Sintor Luiz. Cidadão. Doutor Luiz. Doutor Luiz. Doutor Luiz. Boa senhora, boa senhora. A 전에. O senhor. A gente vai ter uma coisa que vai ter, mas não recebe a devida alimentação. O que é que não foi gasto? Eu vou colocar aquele outro que soube, eu vou colocar o outro que soube. Bom dia! Bom dia, dá só uma coisa, você pode fazer a imagem. O que acontece com as casas? 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 Com isso. Como você disse, O que aconteceu com as casas? O que acontece com as casas? As casas? postal, é a porta de entrada das pessoas que vêm de outros municípios, de outras regiões na cidade, é o terminal rodoviário, aquelas pessoas que estão tendo carro próprio. Como que tem que optar por essa facilidade, essa comodidade de vídeo-ondes? Então a gente pede que a ministra executiva, a gente sabe que o terminal rodoviário, a administração dele é estadual, as pessoas que administram, essa aí é de cunho do estado, mas a manutenção é responsabilidade do município, então por isso a gente reclamou esse requerimento e a gente espera que o executivo então realmente faça essa reforma, para que a gente tenha um terminal com mais conforto, com mais comodidade das pessoas que vêm utilizando. É o que tínhamos. Obrigado. Solicita a leitura do requerimento de número 35 de 2014 do vereador Dr. Luiz. O que tínhamos de número 35? O senhor é uma voz da vereadora do perfeito e, muito significativamente, a solicidade do plenário desta casa, que a voz aprovar, se a gente reclama seu prefeito, requerimento que passe a esse pouco. Construção de quebra-molas, o cruzamento das ruas Nova Olinda com 2 de julho, bairro São João, centro do município. Deste tempo, se verem referimentos, a adição de 8 de abril de 2014. Justificativa. Senhor vereador, se toda a comunidade da REN, sabedoria, o curso de perigo, está com 2 de julho, o cruzamento com a rua Nova Olinda é intenso e que tem trazido sérios riscos à população, pois alguns motoristas que circulam por essa via não respeitam os limites de velocidade. Sendo assim, pedimos aos nossos colegas uma atenção especial a este requerimento, devido ao giz do mesmo, visto que os moradores ali residentes aguardam uma cenária de sanarização por parte do poder público. Se o vereador quiser comentar sobre o requerimento, a parada está fraqueada. Solicita a leitura do requerimento de número 36 e do número 14 do vereador Y. Solicita a leitura do requerimento de número 36. No instrumento, vereador do PT, veem mais esperançamente solicitado o treinário desta casa, que após aprovar, não seja emitida como a sua prefeito do requerimento que passe a expor. Executivo, providencie calçamento, rede de esgoto e iluminação das casas populares novas, localizadas na sede do município de Itaí. Neste texto, os prédios de referimentos, a adição de 9 de abril de 2014. Justificativa. Senhores vereadores, as casas populares novas que estão sendo construídas e logo serão entregues aos moradores condenados precisam receber a infraestrutura necessária para que os moradores que a me residirem vivam de forma digna e adequada, o que justifica o solicitado. Diante disso, solicitamos ao apoio dos colegas vereadores da aprovação e do executivo municipal da execução. Solicito a leitura do requerimento de 9 de setembro de 2014 da mesa diretora da Câmara, que solicita o regime de urgência do projeto de lei 4 de 2014 do executivo municipal. Requerimento de número 27. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, vem com o mesmo tratamento sobre citar o ordenar desta casa o que passa a expor. Que seja concedido em regime de urgência na apreciação e votação do projeto de lei de número 4 de 2014 do executivo municipal. Que o referido projeto seja plenamente apreciado e votado na sétima sessão dinária do dia 10 de abril de 2014. Neste termo, se pede referimento, salta a sessões 9 de abril de 2014. O vereador fez a recomendação sobre o requerimento, a palavra está fraqueada. Abrindo o grano do expediente e abrindo novamente, em qualquer natureza, o vereador que quiser fazer uso da palavra, a mesma estará fraqueada. O senhor presidente, o maestro da Câmara Municipal de Vereadores, internautas da Câmara Municipal de Vereadores, comunidade presente, funcionário da casa, meu bom ano de a todos. Hoje, senhor presidente, gostaria de pedir ao senhor, que esta casa dê-se uma indicação para o prefeito, que fizeram a indicação para o governo estadual, para que instale quebra-molas nessa perada 290. Nós temos passado aí, fora o mar, que está invadindo a pista, nós não temos mais acostamento, e o excesso de velocidade, com essas pessoas fazendo caminhada em um local que não tem acostamento, está um perigo muito grande. Então, eu gostaria que nós enviássemos daqui, a casa mandassem um ofício lá para o prefeito, para que pedisse ao governo do estado, que isso é uma coisa que o governo do estado, o município não pode fazer, que enviasse daqui para instalar os quebra-molas, mesmo até o café de ceno, para dividir um pouco da velocidade, quebrar um pouco da velocidade na chegada da cidade. O verdadeiro falando de quebra-molas, o meu bem-quê é o bem-quê de hoje, é o centro do quebra-molas também, que já pediu no passado, não foi estalado, ali na rua Loura Olinda, com o 2 de julho, é mais para quebrar um pouco de velocidade, quem desce Loura Olinda mesmo lá de cima, a cabeça do cara não tem noção, passa de nele. E falando sobre quebra-molas ainda, vamos mandar um ofício lá para o nosso secretário de infraestrutura, porque realmente os quebra-molas estão quebrando o carro, para pedir para o pessoal, não é de maneira lá, não é de maneira o tamanho do quebra-molas, que realmente é necessário, é uma cidade, a cidade tem que descer no caso, para nem ter quebra-molas, né, a gente não deveria ter quebra-molas na cidade, mas o quebra-molas não respeitam. O que você vê por aí é o surdo, né, eu mesmo que me apresentei na porta do estádio, do ginásio de esporte, o ônibus da educação, né, que carrega alunos, passando a turma, na porta do ginásio, o ônibus da educação, que é do município, com a maior velocidade, né, então a gente não deveria nem ter quebra-molas dentro da cidade, mas o pessoal não respeita, tem que estar lá, porque também não precisa quebrar o carro, né, acho que o pessoal está empolgado com os quebra-molas na cidade, e está elevando cada vez mais, então, eu acho que essa carta é que manda um ofício para lá, e de todos os vereadores, né, nós queremos que a na bola que funcione realmente, mas não precisa ser tão alto, vamos começar a dar uma dividida no almoço, tem que fazer jus ao novo, isso aqui não pode quebrar o carro, só a bola, não quebrar o carro, né, quero aqui também falar com a Ana, conversa com a Ana, pela cultural, uma festa muito bonita que a prefeitura realiza, né, e eu acho que nós devemos participar, todos os vereadores, o que está presente, eu acho que faz parte da cultura da cidade, eu acho que a presença de todos se faz necessário, e a população, todas são convidadas também, gostaria que hoje, parabenizar, o André Corrêa, e o André Guilherme, que realmente, esses dois homens, são homens que, fazem a gente ficar feliz, né, porque pode faltar qualquer um, mas esses dois estão aqui dentro, que estão a conversar com nós, então, eu parabéns para vocês dois, e a todos que vêm acompanhando também, gostaria até que, lá, o senhor presidente, a gente devia instituir um prêmio, não um prêmio de dinheiro, lembrando isso mesmo, mas ela tem um título, né, dessas pessoas que realmente acompanham o nosso trabalho aqui, e que podem chegar na rua e falar, esse vereador trabalha, esse vereador não trabalha, né, é vereador que está lá para trabalhar, ele não pode falar, porque realmente, aí não falta uma reunião nessa casa, não que desmereçamos outras pessoas, não é isso, mas eu digo assim, são pessoas que estão aqui, desde que eu entrei nessa casa para trabalhar, e eu venho acompanhando, eles estão sempre aqui, não falam, e gostaria que essa casa estivesse lotada, né, para as pessoas poderem estar falando na rua, o que a gente faz, o que não faz, né, infelizmente, nós não temos a rádio ainda, só temos a internet, então, é preciso que as pessoas venham para cá, para saber o que acontece nessa casa, mas infelizmente, enquanto eu venho, a gente pode abencher esses dois, que realmente, são presença marcante nessa casa, por hoje é só, só mais um minutinho, pra benizar aqui meu amigo, pra benizar aqui meu caro de santo, que está tendo a aniversário, muito à frente agora, não é isso, nem bem isso, também, nosso amigo Teói, hoje não está presente, mas aniversário, hoje, semana passada, então, parabéns a todos vocês aí, e um ótimo final de semana, e um bom filme, feriado semana que vem, para todos vocês, vamos lá, a palavra que eu digo, salve 65, os que habitam, nos filhos da terra, têm os teos sinais, do fardo alegre, a saída da manhã, da tarde, que é a palavra que eu digo, na pré-comunicação, com a ideia, é, eu tenho que informar, com a gente, com a gente, mesmo que você, no salão, que a gente tem um probleminha, no sistema ambientalógico, no céu, que, para mim, eu acho que isso aí, é uma vergonha, para poder viver, porque você tem, dois, dois elementos, um óbvio, e os filhos, mas o que o filho, que vai funcionar, é, o órgão não pode funcionar, porque, uma peça de 600 reais, eu até peguei o nome, da peça, que faz, o exame, eu já deixei, dá, não vai se lembrar, custa 600 reais, queimou em setembro, do ano passado, então, você tem dois dedinhos, por dia, com o trabalho, eu tenho que ficar parado, porque é uma peça só, tira, para colocar, porque, ele vai tirar, voltar, não morre, para ir, depois, ele vai, quando volta, coloca, para fazer o trabalho, então, isso não é dinheiro, para a prefeitura, 600 reais, é uma coisa, que vai, vai, cuidar, essa boca, então, eu falei, para o jeito, que hoje, eu comentava, lá, com os colegas, aqui, com o seu cliente, vai cobrar, porque, é, uma absurda coisa, dessa, falta, também, outra coisa, foi informado, que era, o Conselho de Saúde, nós aprovamos, aquele projeto, aqui, a revisão executiva, e, para fazer, academias, nas praças, e tal, e, a proposta, do executivo, seria, de tirar, 100 mil reais, de saúde, para, completas, academias, e, o Conselho, escolou, o Dr. Pé, o Arno, que não aceita, e, na realidade, o Conselho, está certo, não aceitar, porque, a saúde, nós estamos vendo, aí, nos postos de saúde, como é que está, a sete velha, às vezes, tem hora, com o médico, eu não posso dizer, aqui na cidade, não sei, mas, onde eu moro, eu não posso trabalhar, porque, falta alguma coisa, que é de obrigação, para trabalhar na saúde, e, se for, se tirar 200 mil reais, dá, para resolver, por causa de coisa, na saúde, para poder, não, você faz projeto, manda para aqui, requer da união, requer do Estado, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para isso, então, manda para lá, e que venha, a verba, para comprar, essas academias, não, e o dinheiro da saúde, dá uma audiência, o Brasil, e, rapidinho, essa semana, eu aconhei os trabalhos, no Brasil, que, lá, eu achava, que, às vezes, eram algumas câmeras, de vereadores, que, às vezes, eu não me entendi, porque tem muito vereador, que está dando errado, tem muito caralho, um vereador, que não sabe a função dele, é, e, Brasil, essa semana, fizemos um esforço, consertado, para votar, 32 projetos, segundo a intenção, não votou um, não votou um, porque foi só a discussão, das sessões, porque a badé, na volta, que a gente vê, com o próprio deputado, até com o presidente, e com os próprios colegas, quer dizer, chegou no ponto, a campanha está afunilando, está se afestando, cada dia passa, está se afestando, e nem está com medo de arriscar, votar a cara lá no peixe, para saber que a coisa, não está fácil mesmo, né, e aí, começa a, detalhar as coisas, lá, e aí, houve um, deputado, lá do Ité, do Paráí, do Ité, major, o cara, de cobrar, vindo dois horas, pessoa, vem lá e fala, tem que me ouvir, tem que me ouvir, e vem lá, dá tempo, nada, aí, o presidente, do Paráí, não tem, e aí, Rodrigo Maia, deputado, do Ité, já viu, também, ele, obrigou, e a Câmara, de que, houve uma sessão, liberativa, que não, deu a rata, do seu piano, tem que mudar a rata, que obriga a soltar, o mesmo, de minha terra, tem que ser, o crime, e virou aquela bagunça, para emitir um clima, que, no final, não saiu nada, as coisas que estavam, precisando, tem a pé, tudo isso, dos policiais, dos salários policiais, que tem quatro anos, que está emforçado, e a cagada, vai para montar, e não vai, e não vai, e não vai, e não vai, então, eu, sinceramente, eu fiquei, assustado, por uma criança, sem dúvida, que era isso, e que, mais uma vez, todos os colegas daqui, nós já tínhamos, tivemos, pedindo a polícia, e tal, e, até, eu fui solucionado, mas, aquele dia, que eu falei, outro dia, a polícia foi, batida, fez uma roda, dois vezes seguindo, meia, uma situação, e largava de novo, e a bagunça, começou outra vez, pois, é, andando de moto, sem capacete, andando, a rodação, meio da rua, velocidade, de olho do céu, a bater na noite, aparecendo tal, eu, eu, vi, mas, me questionar, para ser vereador, você tem que falar de tragédia, e, tá, aparecendo um grupo, lá, a partir do ano, é que não deixa a família dormida, né, não há bagunça, vai dentro da rua, e, eu, 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 o, eu, Será que eu tinha, agora, no momento, falando do projeto do nosso amigo? É o que a gente comentou, esse projeto da compra do terreno, é porque você não pode perder uma velha de meio milhão de reais, que é um benefício para a Icaem, para o município de Itaem. E eu sugiro ao seu presidente que nós não precisássemos e aprovássemos hoje, que é urgência. Você não pode perder aquilo que já está na conta. E se você vir, então, vamos, eu pedi que o presidente, o assessor do livro, o presidente do colega, que estão acordados através do projeto. O projeto do nosso amigo ali também, na reunião passada, eu fiquei insatisfeito porque a gente até que não ia abordar, porque aqui nós estamos representando o povo, então, estou ouvindo o questionamento do povo, mas também tem que ter um povo dentro dele por a gente também, porque a gente não poderia passar. Nós estamos abaixo da lei, não estamos na vinda da lei. E tem que fazer aquilo que está dentro da lei. Então, quem é que apreciar, né, e hoje está sendo votação, também não vai ser favorável, quando está provável. É o que é o problema mesmo. Muito obrigado. 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 Senhor presidente, membros da mesa de eleitor, colegas, boa noite, uma vez mais, a população é o presidente. Nós não iríamos nem pedir a palavra hoje, mas, só para deixar registrado aqui, então, só para sentar, presidente, só para deixar registrado os nossos parabéns ao nosso conviteiro, né, que felicitou ele na semana passada, e a hora do doutor Luiz, parabéns, né, que Deus apague o que vocês sempre, e que vocês possam ter caminhada pela frente. É só para registrar, realmente, os nossos parabéns, e desejar a todos um feriado, né, na semana que vem, de paz, na comunidade da todo mundo. Só isso, presidente. Eu só vou falar, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, mais vereadores, internautas do Itaí Veste, comunitário do Presidente, funcionário da casa, boa noite. É, a respeito do projeto, já foi feito algum comentário também, quero felicitar, algo com que esse requerimento que eu apresento hoje, né, tem uns 15 dias que eu deixei um ofício ali com o secretário de educação, a respeito da... Rodoviária e do Mercado. Ele até conversou comigo e disse sobre o Mercado, agora em Maio, eu creio que aqui em Maio, vai começar a fazer uma limpeza, né, porque eu não estou assumindo as festas de São João, né, e em Maio é quase 7, já começa a fazer uma limpeza, mas o requerimento de aula é muito bem-vindo, né, parabéns, e também parabenizado a todos, por mais uma limpeza que o Senhor tem concedido a ele, nós compreendo a ela, que Deus continue a me apençoar um, acrescentando a saúde de vocês, e o lar de vocês, sem a vida de Deus. a respeito do projeto, que ele foi mandado aqui pra casa hoje, pra... já vamos apreciar, e... creio que hoje também acabou a panela, porque é um projeto do Executivo, que há uma mudança, uma pequena mudança na lei, de novo, 48 e 27, tem dois artigos que estará dando, mas não dando pra uma necessidade, conversando com os companheiros da casa, percebemos a necessidade. esse projeto, é um projeto de ginásio, que é pra favorecer as escolas disciplinas, e... o máximo que pode ser 500 metros, de anos distante da escola, então... 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, então, o terreno mais apropriado, é esse, que... o pessoal da Serrano, o pessoal da Serrano, criou esse terreno há muito tempo, e agora está devolvendo, pra o município, e o município vai ressarcir esse, com um valor de 300 mil reais, e... é um projeto de bevelhão, que nós, não podemos perder, se nós não fizermos esse sacrifício aqui, essa pequena mudança, na lei orgânica, que está na lei orgânica do município, nossos corredores, que o início de perder, já tem, um incômodo, pra 176 mil reais, se me falha a memória, que já tiraram 7 meses, e... já era tempo, nós tínhamos perdido, esse que dá, mas, graças a Deus, não chegou, ao crescimento, o pessoal, e nós também, nessa oportunidade, também, estará, votando hoje, esse, projeto, que veio beneficiar o município, quando nós, é... reunimos, e pensamos no município, de um modo geral, achamos melhor, de, fazer essa votação, encarada de urgência, né, e, também, os demais projetos, todos os projetos, que vem pra mim, nós, temos o tempo, de analisarmos, né, de fazer o... de conhecer o povo, para depois dar, a... ver, né, se vamos voltar, a favorá, ou não. Então, não estamos aqui, pra prejudicar, ninguém, todos que vêm aqui, nós, vemos que essa, é uma casa nova, é uma casa, sadia, a casa está pronta, pra ajudar, então, e, o mais, desejar a todos, que aqui estiveram, que estão, um bom final de semana, que Deus continue abençoando, protegendo a cada um, né, o feriado está se aproximando, que, Deus proteja a cada um, e muito obrigado, por vocês estarem aqui. Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, comandidade, pessoal que assiste aqui, pelo Oitê em Feio, e, eu, vou comentar, sobre o requerimento, desses colegas que aprovam, lá, não está fazendo as, Casas Coppola Nova, eu tive lá, uns 15 dias atrás, com, um dos chefes, da colega, o Hilton Ruiz, já avaliando, pra poder colocar, iluminação pública, em todos os locais, e, automaticamente, também pedir, o consamento, e a rede esgoto, pra ver o preferido, pra poder, já que está, construindo as Casas Populares, novas, pra ver se, já entrega, já com saneamento básico, calçamento, pra esses colegas que, que aprovem. E a respeito, do projeto, do projeto, quase todos os colegas, que já comentou, que são, um projeto de lei, da mudança, da lei, que nós estamos, fazendo uma mudança, pra poder, dar o direito, do município, adquirir o terreno, lá, porque, já tem, uma quantia, na conta, do município, desde o ano passado, e, tava dependendo, dessa mudança, pra poder, adquirir o terreno, do pessoal, da, da C20. Então, acho que, os colegas aqui, já estão, todos sabendo. E, eu queria, pedir todos aqui, pra quem ficasse de pé, pra gente poder, cantar os parabéns, pra doutor Luiz, que fez o aniversário, dia 9, ontem, nosso colegas, do dia 4, foi sexta-feira passada, eu, deixei, pra poder, tá com o namorado, cantando os parabéns, aqui hoje, parabenizar também, nosso colegas, que faz o aniversário, dia 19, do país, não vai ter reunião, na semana que vem. Então, a gente vai pedir, que todos, fiquem de pé aqui, pra gente poder, cantar os parabéns. É, o Senna falou, que quer fazer esse parabéns, deixa esse parabéns, até o outro. Prazer, também, prazer, 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 prazer. prazer, 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 prazer. prazer, prazer. declaro aprovado, por unanimidade. Declaro aprovado, por unanimidade. submeto a votação, em 1ª declaro aprovado, declaro aprovado, por unanimidade. declaro aprovado, por unanimidade. nada, nada, nada mais da vida, tratar, não declaro, encerrado a sessão. Agradeço a presença, de todos os colegas, e convido vocês, para a nossa reunião, que será realizada, 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 no dia 24, do mês, da corrente de eles. Boa noite, boa noite, boa paz, pra todo mundo que traz. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.